Quentô, galera! Estou aqui mais uma vez com vocês... Só um minutinho... Estou aqui mais uma vez com vocês para realizarmos mais um Luca Moreira Entrevista. Vamos conhecer mais uma figura da música. Semanalmente, segunda e quinta, a gente leva esses personagens para que vocês possam conhecer. E, como sempre, se você está com a gente aqui no Instagram, assistindo a reprise do YouTube, ou ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Antes de irmos para a nossa entrevista, eu queria muito aproveitar essa oportunidade que está aqui, né? Frente a frente com vocês, né? Ou quase. Para fazer um agradecimento que hoje, quinta-feira, dia 30 de março, nosso projeto está completando seis anos de existência. E, no caso, o projeto começou lá no site em 2017. Hoje, a gente conseguiu expandir também para o Instagram. Ele está chegando a esse ponto. E, há seis anos atrás, eu publicava uma matéria que iria mudar os rumos da minha vida. Graças a ela, eu conheci pessoas que nunca imaginei conhecer. Encontrei, ajudei a contar várias histórias que nem sabia que poderiam existir. E evoluí de uma forma que foi impressionante. E, desde o exato dia, lá em março de 2017, o Luca, de 18 anos de idade, entrevistou 980 pessoas de vários setores, né? Atores, modelos, cantores, influenciadores, esportistas, astronautas, médicos, por aí vai. E foi graças a essa escola, lá de março, né? Que eu escolhi a minha faculdade e descobri que eu fazia por gosto. Era uma profissão, realmente. Então, antes de começar a live, eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês que fizeram parte disso tudo, tá? Tendo dito esse discurso todo para vocês, vamos para o nosso próximo principal, que é a entrevista, né? O meu convidado de hoje é natural de Goiânia. O meu convidado de Goiânia, apaixonado pela música desde a infância e acabou enxergando essa arte como um caminho profissional, bastante promissor. E hoje, multi-instrumentista, multi-instrumentista, desculpa. Ele vai do rap ao rock. Vamos conhecer Heidoc. E aí, tudo bem? Opa, tranquilo? Tranquilo. Como é que você tá? Suave. Tô bem. Tava aqui na correria da gravação de videoclipes. Tava tentando enrolar o papo aqui, acho que deu certo. Boa, boa, boa. Boa. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui com você. E queria perguntar qual é a sua expectativa para a nossa live de hoje. Nossa, eu que agradeço, primeiramente. Eu tô aqui, assim, numa correria, semana passada eu tava em Miami, né? Pros festivais. Sim. Cheguei, gravei o clipe e aqui estamos nós. Vamos ver, né? Isso aí. Como a gente tava falando na chamada, na entrevista, você cultiva um carinho pela música que vem desde a sua infância, né? E atualmente vive profissionalmente dela. Antes de começar a falar dos projetos, eu queria iniciar perguntando sobre como foram os seus primeiros contatos com a música e a partir de que ponto você passou a ouvir aquele gosto como uma profissão, realmente. Sim. Então, minha história com a música é realmente, desde sempre, eu e meus pais, a gente sempre teve uma conexão muito forte. Eu já tinha essa familiaridade com música, a gente viajava ouvindo vários tipos de música. Eu gostava muito de rap e de hip hop quando eu era mais novo. Sim. É, e aí eu, com o tempo, eu fui, eu gosto de tudo, eu sou bem eclético, assim, tudo tem suas qualidades e eu absorvo sempre de qualquer coisa. É, eu toquei piano muito tempo, toquei violão, é, tudo que eu botava a minha mão, assim, no instrumento, eu tentava aprender, sabe? Sim. E eu me mudei pra BH, na época que eu fui fazer medicina, não consegui levar, tipo, o meu piano. E aí eu comecei a aprender a produzir música no computador, que era uma coisa que era mais acessível, mais fácil de carregar de um lado pro outro. E foi daí que eu comecei a realmente, assim, entrar na vibe de DJ e produtor. Eu fui produtor muito tempo antes da virar DJ. Eu produzi desde 2016, comecei a tocar só pra 2019, com outro projeto já, o meu projeto atual. Bacana. E em relação ao dons e talentos, né, você hoje é multistrometrista, porra, toda vez eu erra essa palavra, multistrometrista. Bateria, violão, guitarra. Desses três, qual veio primeiro e o que mais te direcionou exatamente pra essa música eletrônica? Com certeza o primeiro que eu lembro de fazer foi bateria, que eu fiz um tempinho. Aí depois eu aprendi o piano, que foi o que me influenciou mais, assim, e que me conectava mais com as coisas na música, assim. Bateria é fundamental, né, pra todo estilo de música vai ter bateria, nem todo estilo vai ter piano, mas o piano mesmo, quando eu comecei a produzir, eu... Toda música minha tinha melodia de piano, harmonia, porque era, assim, eu era bastante, bastante apaixonado, sabe? Agora, mas hoje em dia, assim, eu ainda ponho algum piano em pianinho ou outro nas trecas, mas não é assim o foco. Então, eu não toco piano já tem uns anos, né? Eu tenho que até reaquecer pra não perder a memória muscular, né? E a música eletrônica, como é que ela veio? Aí a música eletrônica foi... Eu lembro da época que começou a estourar o Skrillex. O David Guetta, eles tiveram muita influência em mim, mas o Skrillex, principalmente, quando ele lançou o álbum dele, o Scary Monsters, na Sprites, que ganhou o Grammy e tudo mais, foi uma coisa super inovadora. Aí eu pensei, nossa, como que pode um som, assim, tão legal, interessante e que parece que a pessoa fez... Ele tinha feito esse álbum dele, né, em casa e, tipo, com um dos monitores de áudio estourados ainda. Então, assim, se ele conseguia fazer, eu também conseguia, sabe? Eu fui aprender a fazer. Fui aprender, assim, vendo vídeo na internet. Também fiz uns beats de rap, porque eu gostava muito de rap. Então, foi por aí que eu comecei. É, só por isso, tá dentro do carro? Tô dentro do carro, não deu tempo de eu chegar em casa. Boa. A indústria fonográfica, né, a gente consegue ao mesmo tempo movimentar muitos números, né? Tanto lançamentos, como financeiramente, né, em grandes produtoras. Considerando que hoje você aposta em uma identidade musical própria, como você se definiria como artista e quais as dificuldades de ser um atualmente? Então, aqui no Brasil, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Eu sou um artista, majoritariamente, de base house, que seria, né? Eu faço muito tech house, mas, no fundo, no fundo, eu sou um artista de base house, que não é algo que tem tanto aqui no Brasil, porque a gente falta muito espaço pra poder, tipo, educar a galera, sabe? Com o novo tipo de som e, tipo, aqui não tem cena de dubstep, igual a do Skrillex. Aqui não tem cena de drum and bass, igual a nós. Então, assim, aqui falta muita coisa e isso gera um pouco de dificuldade, porque se você sai muito do padrão, você fica meio excluído de alguma forma ou de outra. Então, assim, o maior desafio é você conseguir ter sua identidade bem única, ao mesmo tempo de não sair muito longe do mercado atual, pra, tipo, não ficar na sombra de, tipo, dos grandes ritmos que fazem sucesso, que hoje em dia tá sendo muito tech house e uma logic techno, né? Então, assim, eu, o meu som ainda tem muitos elementos do meu bass house, do meu dubstep, só que tudo no beat de tech house e com uma mescla mais digerível, sabe? Pra um consumidor que não tem tanta essa educação musical, que é o que acontece mais por aqui. Bacana. Uma curiosidade que veio diante da sua carreira musical foi o tempo que você passou estudando medicina, né, em Belo Horizonte, que você fez três anos de faculdade, se não me engano. Porém, você acabou se dando pra música. Como foi o dilema de desistir do curso, né, que hoje, inclusive, é um dos mais difíceis nas faculdades, né, inclusive, e apostar as fichas na carreira artística? Como é que foi essa troca? Bem, foi um longo processo. Eu acho que eu tenho um pouco de sorte, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, na faculdade de medicina, e me mudei pra Belo Horizonte. Então, eu entrei muito cedo. Eu tinha, assim, a vantagem de poder recomeçar, igual eu fiz, sabe? Eu fiz três anos no começo do quarto que eu saí. E foi, tipo, durante a medicina eu tive muito problema, eu fui deprimido por um tempo, sabe? E música me ajudava bastante. E eu fui fazendo música, eu comecei a fazer house em 2019, assim, no terceiro ano da medicina. E, tipo, eu vi gente que eu curtia a música me dando feedback positivo, eu via minha música indo pra gravadora de gente que eu admirava, assim, antes de eu começar a produzir. Então, eu comecei a ver que a satisfação e, tipo, o preenchimento, assim, que eu tinha por dentro de estar lançando música e fazendo música era muito maior do que de estar lá na medicina diariamente. Eu acho que também combina muito mais com a minha rotina. Porque eu tenho uma rotina mais noturna, eu não acordo muito de manhã. Por causa, até do meu autismo, eu tenho uma rotina que eu sigo, assim, muito, muito igual, assim, todo dia. E eu acho que na medicina eu ia ser muito infeliz trabalhando, assim, no escritório, todo dia de manhã e tendo que fazer toda essa coisa básica, né? Isso até era uma das minhas perguntas. Você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse ido pra medicina? Seria dessa forma, né? É, então, eu com certeza, eu tinha algumas coisas que eu preferia dentro da medicina, né? Eu gostava muito de fertilidade, de ginecologia e obstetrícia, que eu acho que seria a área que eu ia, provavelmente, ir pra ela. Eu ia, sei lá, abrir uma clínica de fertilidade, sabe? E isso era, assim, uma coisa que eu amava bastante. Só que também tinha muitas coisas na medicina que eu não gostava. Eu não gostava muito de cardio, de pneu, de medicina ambiental. Era um estranho que... Era muita coisa que era maçante pra algumas coisas que eu achava muito foda, sabe? Então, a balança não ficava muito nivelada pra mim. Era um pouquinho profissional, né? Assim, depois... Mas, por que que você escolheu medicina? Sobte por que que você queria ir pra medicina? Eu acho que tem vários fatores envolvidos, sabe? Meus pais, ambos, são médicos. Minha irmã é médica também. A gente vem de uma família absolutamente de médicos, assim, de umas três gerações pra cima. E isso influencia um pouco, sabe? A gente vive tanto dentro disso e a gente vê a beleza, sabe? De ajudar as pessoas e tudo mais. Isso é uma parte da medicina, assim, que eu acho admirável, que eu gosto muito. Mas que eu também consigo fazer com música, sabe? Igual a música, né? Quando eu não tava bem, às vezes minha música um dia vai tocar alguém de uma forma que vai tirar ele de algum buraco, sabe? E, assim, também tinha toda a questão de... Ah, eu quero fazer pelo desafio também, sabe? Porque é um curso, assim, que é muito requisitado e tudo mais. E eu gosto muito desse tipo de desafio, quebra-cabeça, essas coisas, sabe? Então, eu acho que uma boa parte foi por isso. Eu não sabia na época, mas hoje em dia eu vejo, assim, que a minha satisfação muito grande foi a parte de passar e de ir bem, sabe? No curso em si. E quando você anunciou o Cripa Música, a família se sentou bem? Você não se sentou? Sim. Pior que meus pais são os pais, assim, mais... que dão o mais suporte possível, assim. Acho que eu tenho muita, muita, muita sorte. Eu conheço muitos amigos meus que são DJs que não têm, sabe? Esse suporte dos pais. E eu acho que, sem isso, eu não sei se eu conseguiria ter saído da medicina. E eu não sei quantos anos atrás eu gostaria do meu trabalho de hoje, sabe? Então, assim, eu devo muito, muito aos meus pais. Mas acho que, sem eles, eu estaria num destaque muito inferior ao que eu estou agora e com muito menos oportunidades. Legal. Legal. Em relação aos artistas, você acabou por seguir uma linha mais moderna, né? Porque pela possibilidade de ter um piano em casa, né? Que eu li sobre isso, você. Você acabou descobrindo como os DJs conseguem produzir musicas de computador, de softwares. Você acredita que esse recurso esteja entrando cada vez mais em tendência hoje? Pessoas usarem, recorrerem a essa plataforma? Bem, eu acho que, tipo, da época que eu comecei a produzir pra hoje em dia, veio muito, muito, uma onda muito grande de DJ novo. Até hoje, assim, ainda tá bem alto, assim, o povo entrando pra essa carreira, sabe? Na época que eu comecei, não tinha tantos, assim. Agora, todo dia eu entro no Instagram e eu vejo alguns novos, sabe? E eu sempre tento me manter ativo, assim, no pessoal novo, porque eu já fui novo, eu sei como é ser novo. E eu acho legal ter esse acesso à comunidade que tá iniciante, sabe? Mas é bem acessível, tem muitas plataformas digitais de áudio que são de graça até, e são muito boas. então, assim, com algumas horas de vídeo de YouTube e com um programa de graça, você consegue fazer música tranquilamente, sabe? Até porque a música você não se faz com equipamentos caros e tudo mais, você faz com ideia boa e com bom senso musical. E como foram os primeiros contatos pra você estar falando? Porque quando você começou, você não tinha muito. Como é que foram os primeiros contatos? Isso foi a parte mais difícil pra mim. A parte social sempre foi a mais difícil. Eu era muito bom como produtor, mas eu não tinha networking ainda, eu não conhecia ninguém de DJ, eu nem tinha ideia de como era isso direito. Eu não conhecia donos de eventos também. E a gente foi chegando por fora, assim, sabe? Circulando bem por fora até a gente conseguir chegar no rio. Aí a minha mãe, a gente... Ela me arranjou umas datas também com sertanejo. Eu toquei muito tempo com sertanejo no interior aqui de Goiás, Tocantins. Então eu segui um tempo com eles abrindo e fechando o show, sabe? Isso foi uma época boa de aprendizado, de viagem e tudo mais. E com isso eu fui conhecendo outros DJs, os DJs me apresentavam. Mas é muito esforço mental pra mim essa parte social, porque eu sou uma pessoa muito, muito introspectiva. Se você conversar com meus pais, eles vão te falar que eles me veem, tipo... Não é todo dia que eles me veem, porque nem todo dia eu saio do estúdio em horas que o povo tá acordado, sabe? Sim. Mas é uma parte necessária do trabalho. Igual a medicina tem a parte necessária dela. Então, mandar música pra gravadora também é chato, mas é uma parte necessária pra conseguir crescer seu nome e conseguir visão. Eu lembro que eu lancei na Bro House, que é uma gravadora do Bro Hug, que é um trio. E aí a música chamava Mind Effect. E aí é a primeira vez que um DJ aqui do Brasil me deu suporte, que foi a Future Class. Então, assim, pouco a pouco fazendo minha música e conhecendo pessoas, eu fui entrando mais pro Inner Circle, assim, da música eletrônica, pelo menos aqui de Goiânia. E aí depois que eu tinha uns contatos, que tinha um pouco mais de contatos por fora, aí eu comecei a expandir e aí o crescimento foi bem mais exponencial. Quando você já tem muita coisa pra mostrar e tudo mais, fica bem mais fácil. No começo é que você tem que ralar mesmo e meter a cara pra testar, né? Porque a gente fez muita coisa que não valeu a pena, a gente conheceu muita gente que não deu em nada, mas no final tudo vale a pena mesmo. Legal. Falando sobre essa questão tecnológica da música, você acredita que esse recurso eles possam acabar evoluindo tanto à medida de extinguir espaços dos músicos que preferem seguir pelo tradicionalismo, pela produção humana? Então, assim, eu acho que tudo tem seu espaço, independente. Eu acho que nunca uma coisa vai extinguir a outra, mas eu acho sim que a parte eletrônica da música já está envolvida em todos os estilos, não tem mais isso de música que é completamente acústica, a não ser que seja uma gravação acústica, né? Tipo, um Tiny Desk ou alguma coisa desse tipo. Porque você vai gravar tudo no estúdio e vai fazer retoques de áudio de um jeito ou de outro. Então, isso já faz parte. Agora, o que é uma questão mais interessante é se a inteligência artificial vai conseguir alcançar a gente nos próximos anos ou não. Porque é uma coisa interessante que eu já vi que tem pessoas fazendo experimentos, né? Com inteligência artificial. Eu sei que tem, tipo, inteligência artificial que faz mix e master, mas não é bom ainda, não é uma coisa que eu recomendo. Eu geralmente faço minhas mix e master ou então eu tenho um engenheiro do Canadá que faz para mim. Mas é sempre um dos dois. Sim. Bom, as suas primeiras produções, elas surgiram em gêneros musicais mais underground específicos, como Dubstep, Drum and Bass e Dreamstep. Poderia falar um pouco mais sobre esses estilos e até a música que levaram? Então, esses estilos, para mim, são o fundamento, assim, da minha identidade. Eu gosto muito mesmo. Eu ainda tenho, eu tenho um projeto secundário que eu faço lo-fi, mas eu estou querendo expandir para fazer esses estilos também, sem botar muito marketing nem nada, sabe? Só para eu ter alguma coisa para lançar, porque eu percebi que quando a música virou a minha carreira, eu perdi meio que meu hobby, né? Que de fazer a música tranquila e sem ter aquela pressão de, ah, eu tenho que lançar essa música, eu tenho que fazer duas músicas essa semana e etc, sabe? Sim. Mas, tipo, Dubstep foi a minha primeira música, se você olhar no SoundCloud, no meu projeto antigo, a primeira música que tem lá é um Dubstep. E até hoje tem alguns elementinhos que entram na minha produção atual. Então, eu queria muito que tivesse, assim, espaço no Brasil para isso. Eu sei que tem uma cena disso, mas ela é muito underground mesmo. É o verdadeiro underground daqui, é isso. O Skrillex esteve aqui, né, para o Lola, e pelo que eu vi, assim, surpreendeu muito o pessoal, sabe? Porque é pouco, é raro as vezes que a gente tem um artista desse peak, tipo o Skrillex, vir até aqui e ter tanto audiência, porque o pessoal que ia ver o Drake ia estar lá. Então, assim, é muito legal para introduzir o pessoal para um tipo de música que eles nunca ouviram antes. E o Skrillex, com certeza, tocou Dubstep, tocou Trap, tocou Drum and Bass. Eu queria muito poder ter visto, eu até hoje não vi ele ao vivo. Mas muita sorte de quem estava por lá, muita mesmo. Ele é um artista sem igual, a gente tem muitos artistas fodas que, inclusive, o Skrillex está dando muito suporte. Muita parte do funk também, que entra muito nessa cena, porque a gente, às vezes, a gente marginaliza os nossos próprios gêneros, mas quem estuda muito e dá valor, eles sabem o peso que tem uma música com uma cultura, sabe? Igual a gente tem. Então, assim, a cultura do Dubstep é muito gringa, mas ela funcionaria aqui, ela só precisaria se inserir aos poucos, talvez agora que o povo dê um pouquinho mais de atenção para Fred Again, Skrillex, talvez a gente comece a gerar essa roda desses novos estilos por aqui. E eu vou tentar ajudar da forma que eu puder também. Falando neles, neles no Skrillex, e também outros, como Oliver Heldins, Kirby, são algumas das inspirações que foram citadas sobre você. e como geralmente funciona o seu processo criativo que nasce ideia para criar uma música nova? Ah, então, hoje em dia, eu tento manter um schedule de produção de duas músicas por semana, mais ou menos. Semana mais corrida eu não vou conseguir fazer música, mas semana normal, duas músicas por semana. Então, assim, eu abro minha plataforma de áudio digital e eu tenho, tipo, terabytes de samples, assim. Bumbo, caixa, loop de bateria, loop de melodia. E eu vou passando por eles todas as vezes. Eu faço o gridzinho com os kicks e os clavs. E aí eu vou vendo... Eu boto o grave lá, tento fazer um grave legal e aí eu vou procurando ideia aí nessa minha biblioteca até eu achar alguma coisa que me dá um... Aquela fagulinha criativa, sabe? Mas, às vezes, também, eu me inspiro de outros artistas diretamente. Muitos artistas, tipo, o Mala, o Chami, eu tenho tatuagem dos dois. Eles também foram grandes influências, assim, na minha parte de house mesmo. Sim. Então, às vezes, eu pego o track de referência, eu vejo o que eles fizeram nessa track, como eu posso fazer isso no meu estilo, assim, de um jeito legal. Então, depende do meu mindset no dia. Quando eu vou em show também, eu gravo, às vezes, ideia de melodia, de vocal no celular e depois no estúdio. Varia bastante, mas é mais uma questão de tentativa e erro, que eu vou tentando até achar alguma coisa que grude a minha atenção, sabe? A sua atuação, ela também acabou trazendo aos públicos o som mais moderno, como um forte de expressão no cenário eletrônico, internacional europeu, no caso. Como tem sido esse processo de busca por referências, exatamente isso? E como você tem observado o retorno do público brasileiro? Ah, então, as minhas referências são bem underground para o pessoal daqui, né? Mária das vezes que eu vou citar, assim, pessoas que eu uso de referência ou então avaliando, tipo, os set list dos meus shows, sabe? O pessoal não conhece muito, mas eu tento traduzir da melhor forma possível durante os meus sets, sabe? Isso ajuda bastante, porque a pessoa pensa ah, isso é base house, eu não gosto, é pesado, mas aí você mistura no meio do set da forma certa e a pessoa fala nossa, isso aqui é legal, é dançante, não é a mesma coisa de ouvir no celular, sabe? Então é uma coisa que tem como fazer, eu acho que tem como fazer isso com qualquer estilo, é só ter coragem, sabe? E saber fazer da forma certa, porque também se eu só pegar, tipo, um Hi BPM e mandar do nada no meu set, eu sei que o povo vai odiar e que vai achar pesado e vai criar mais estigma em cima dessas referências. Mas, assim, eu tento, eu tenho uma playlist que eu faço para todo mês com todos os lançamentos que eu acho, assim, legais, independente do que for, sabe? Então, assim, é sempre umas 150 músicas que eu acho por mês que eu tento incorporar no meu set, na minha identidade e tudo mais. Então, esse mês já deve estar lá para 30 e poucas, que eu estou no começo. Mas, mas para o fim do mês, geralmente, é que acelera para caramba. Verdade. É uma busca por tendência, já no caso, você vai, né? Com certeza. É, bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e, como sempre, eu gostaria de te dar uma pergunta mais reflexiva. Apesar de toda a história de você ter iniciado na faculdade de medicina, depois de seguindo a música, né? Que teve que ter preso na sua vida, desde a infância, você pensa hoje como teria sido caso você não tivesse conhecido a música na sua vida, que ela não tivesse presente de que você. É muito estranho pensar nisso. Eu não sei como seria, porque é como se eu falasse para você como seria a sua vida se você não bebesse água, sabe? É uma coisa meio difícil de imaginar, porque é uma parte muito grande da minha vida. Eu acordo e durmo ouvindo música desde que eu me lembro, sabe? Então, eu não acho que seria um cenário tão possível, mas eu provavelmente teria feito alguma coisa na medicina que me desse mais liberdade com os meus horários, com certeza. Mas é muito difícil de imaginar. Minha música é realmente tudo para mim, desde que eu me lembro de criança. Então, eu lembro de pegar, tipo, ficar baixando música dos artistas que eu gostava quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade. Mal tinha internet na época, computador direito. então, é uma coisa meio abstrata para mim viver sem música. Bacana. É, arrasou. Mais uma vez, eu quero te agradecer demais por você ter participado, apesar de estar aí no meio da rua onde você está. Parte. Muito obrigado mesmo por ter feito isso. Muito legal. E por onde você consegue acompanhar melhor o seu trabalho? O que a gente conheceu agora, a gente acha nas redes sociais, plataformas, onde você está? Então, no Spotify, consegue me achar, é RayDoc, é igual aqui, se você colocar RayDoc já aparece. Instagram, eu sou bem ativo no Instagram, e meu YouTube está ficando bem ativo também agora, eu sou autoset lá direto, e também vai sair o vídeo da música que eu lancei na Confession duas semanas para trás, que é a Lemonade. Vai sair lá para abrir o vídeo, então já fiquem espertos também, porque vai ficar foda esse vídeo. A gente ficou o dia inteiro gravando, acho que foi bem legal. E o RayDoc, ele veio de onde? Veio da medicina? Medicina, é como se fosse uma exclamação, de RayDoc. Então, você até escutar nas minhas músicas, tem uma tagzinha sempre que tem uma personagem de um jogo falando RayDoc, então, veio da ideia da medicina e da ideia do poder curativo da música, porque para mim, medicina é, aliás, música é a medicina para a mente, entendeu? É interessante, porque ela te acompanha, você não seguiu ela na profissão, mas ela te acompanha de alguma forma, né? Sim, eu não abandonei a medicina totalmente. Eu até fiz aula de musicoterapia, tudo que eu consigo fazer de música e incorporar dessa forma de cura, eu tento. Legal. Então é isso, muito obrigado novamente. Obrigado. E lembrando, pessoal, que se vocês perderam alguma parte da nossa entrevista ou quer rever a live, ela fica salva aqui no Instagram, além das plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar por o canal da entrevista. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Falou. Falou.